Você sabia que sua fazenda é uma fábrica de produzir bezerros? Eu quero transformar a sua fazenda numa fábrica de produzir bezerros. Eu vou te ensinar como funciona uma fábrica de bezerros. Quem é a sua fábrica de bezerros? É a sua vaca, a vaca que produz bezerro. Muitas vacas, você tem várias fábricas de produzir bezerros, você tem uma grande fábrica que é a sua fazenda, uma grande fábrica de produzir bezerros. Mas para você transformar a sua fazenda numa fábrica de produzir muitos bezerros, você precisa conhecer a sua fábrica, você precisa entender a sua fábrica. Cada vaca é uma mini fábrica de produzir bezerros. Várias vacas formam uma grande fábrica de produzir bezerros. Então você precisa entender essa fábrica. Você precisa conhecer a sua vaca, a exigência nutricional dela, como alimentar essa vaca, como essa vaca se reproduz, como é o cio, o aparelho reprodutor dessa vaca, como essa vaca entra em cio, como é a gestação, como é a fecundação, como é o cio, a fecundação, a gestação, o parto, quais são os distúrbios reprodutivos que podem ocorrer com essa vaca. Quais são os fatores que interferem na reprodução dessa vaca. Você precisa conhecer a sua fábrica, como alimentar essa fábrica para ela produzir um bezerro mais pesado, como manejar essa fábrica, como alimentar, como fazer um manejo reprodutivo, sanitário, como manejar essa fábrica de produzir bezerros, que é a sua vaca. Eu quero transformar a sua fazenda em uma fábrica de produzir bezerros. É por isso que eu criei a Mentoria de Gado de Cria, Mentoria Completa de Gado de Cria, que está com as inscrições abertas. Se você quiser participar da Mentoria de Gado de Cria, na descrição desse vídeo tem um link de um grupo de WhatsApp. É só você entrar, você clica nesse link, entra no grupo de pré-inscrição, de pré-mentoria, você vai ter acesso ao grupo de pré-mentoria, e lá você vai ter informações de como participar da mentoria de Gado de Cria, que vai acontecer, que está com as inscrições abertas.